Bom, estamos a falar ao vivo aqui do plenário, agora duas horas e quinze minutos e passamos a transmitir neste momento a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. A reunião foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia, e agora ele está passando a palavra ao deputado Celinho Sintrossel para a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Boa tarde, presidente. A ata da vigésima reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura em vinte e quatro de março de dois mil e vinte e dois. Presidência do deputado doutor Jean Freire. Às quatorze horas e três minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Compareceram os deputados Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, Alencar da Silveira Júnior, Tadeu Martins Leis, Arlen Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada Andréia de Jesus, os deputados Bartô, Betão, Betinho, Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Carlos Pimenta, Celinho Sintrossel, Charles Santos, coronel Sando, delegado Eli Grilho, Dorgal Andrada, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Duarte Bixi, Elismar Prado, Fernando Pacheco, Glaicon Fran, Guilherme da Cunha, Elita Quini, Inácio Fran, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite, João Magalhães, a deputada Laura Serrano, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha e os deputados Léo Portela, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Leilando Pimenta, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Ulisses Gomes e Virgílio Guimarães. O deputado Charles Santos, segundo o secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrição. O deputado sargento Rodrigues, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofício, isto posto, a presidência passa a receber a proposição e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados os projetos de lei 3.581 de 2022, os requerimentos nº 10.563, 10.751, 10.761, todos de 2022. E comunicação da Comissão de Meio Ambiente. Proferem discurso aos deputados Marlin Santiago e Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados os termos do parágrafo único, do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos nº 10.755, 10.757, 10.760, 10.761 de 2022 e da ciência de comunicação hoje apresentada. Isto posto, a presidência determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Osvan Otávio Davi de Miranga, prefeito municipal de Rubelino. Após homenagem pótulo, o presidente verifica de plano a inexistência do coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 29, às 14h, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Muito obrigado, deputado Sebio. Se trouxer em discussão a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra o deputado doutor Wilson Batista, para proceder à veitura da correspondência. Você me ligou aqui, eu estava em uma reunião, e eu não pude parar para te atender. Ofício número 891-2022, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando cópia do parecer prévio sobre o balanço geral do Estado de Minas Gerais, relativo ao exercício de 2018, bem como cópia dos relatórios da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas. Ofício número 895-2022, do Procurador-Geral de Justiça, encaminhando sugestão de substitutiva ao projeto de lei número 3.285-2021, que altera o quadro de pessoal dos servidores auxiliares do Ministério Público e da outras providências. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Bernardo Mucida. Sr. Presidente, amigos deputados, pessoal que acompanha as transmissões da Assembleia, através dos canais da Assembleia, da TV Assembleia, os funcionários. Boa tarde. Quero hoje registrar aqui, presidente, no último mês de fevereiro enviei uma carta à Bolsa de Valores de Nova York e também à presidência da empresa Vale SA, mineradora bastante conhecida aqui no Estado de Minas Gerais, no Brasil, falando sobre um pedido que eu tenho, um pedido que foi feito para que a Vale detalhe em sua política de ESG a reparação dos danos provocados pela extração do minério nos territórios onde ela atua. Eu acho importante destacar, hoje o mercado financeiro adota a ESG como uma métrica importante, inclusive para a valorização das ações das empresas, sobretudo as empresas que têm ação negociada na Bolsa de Nova York. Então, as empresas que têm títulos negociados na Bolsa de Nova York, elas precisam comunicar à Bolsa como é a sua relação com a governança interna, a sua relação com o meio ambiente e também com as sociedades, com as comunidades onde ela está incluída. Contece, presidente, que a Vale, em sua política de ESG, ela assume compromisso de reparação apenas com Brumadinho, com a Fundação Renova e com alguns territórios que foram evacuados em virtude do risco de barragens. São aqueles territórios que as barragens já estão no nível 3. não há na política de ESG da Vale nenhuma previsão específica de reparação aos demais territórios minerados que são grandes, numerosos, aqui no Estado de Minas Gerais. Então, mandei para a Vale e mandei para a Bolsa de Nova York uma carta cobrando que a Vale faça o compromisso específico em sua política de ESG com a reparação dos territórios minerados, começando por Itabira. E por que começando por Itabira? Itabira, por ser berço da Vale e o primeiro grande município minerador com previsão de exaustão das suas minas. Já para o ano de 2031, é uma grande oportunidade que a empresa tem de fazer com que essa cidade se torne um cartão postal, que se torne um exemplo de cidade mineradora sustentável, uma sustentabilidade após a exaustão das minas. E o que nós estamos vendo é que a Vale, até o momento, não incluiu esse compromisso com os territórios minerados, nem com Itabira e nem com os demais territórios. Repito aqui, os compromissos de reparação assumidos pela Vale limitam-se a Brumadinho, a Fundação Renova e aos territórios evacuados. E nós queremos que a Bolsa de Nova York, assim como a presidência da empresa, firme esse compromisso específico de reparação com os territórios a começar de Itabira. mandei essa carta também para a presidência da empresa Vale e recebi a resposta da Vale dizendo, vou até aqui ler um trecho, que a Vale praticou alguns investimentos sociais no município de Itabira nos anos de 2020 e 2021, de forma a ratificar o compromisso da empresa com a cidade. Mas eu fiz uma conta aqui, presidente, nos dois anos de 2020 e 2021, a Vale informa ter investido em Itabira cerca de 22 milhões de reais. Só para comparar, em menos de dois anos de mandato, no ano de 2021 e no ano de 2022, através de articulação política, dos programas existentes no Estado e das emendas parlamentares impositivas, eu, como deputado estadual, estou viabilizando investimentos de 27 milhões exclusivamente em Itabira. Ou seja, aqui, como deputado, em dois anos, nós estamos fazendo mais investimentos do que a Vale. E aqui importa destacar que a Vale faz na cidade de Itabira, berço da sua história, é onde a Vale começou, onde ela explora até hoje o minério, onde ela é também responsável pelo aumento na procura do serviço de saúde, onde o município suporta o serviço de educação prestado aos funcionários, aqueles que trabalham para a empresa, onde ela danifica o asfalto porque passa com os caminhões e máquinas pesadas, onde ela tem a sua história arraigada. Por isso, eu digo que é muito pouco, nós precisamos que haja um compromisso específico da Vale para a reparação dos territórios minerados, a começar de Itabira, por ser berço da empresa e por ser o primeiro município, o grande município minerador com previsão de exaustão das minas, já para o ano de 2031. E essa previsão, ela foi apresentada pela própria Vale no seu relatório 20F, que ela informa a Bolsa de Valores de Nova Iorque sobre a possibilidade das suas minas, como que tem a reserva mineral, e ela mesmo, Vale, que diz, documenta, que a previsão é para o ano de 2031. E esse dado trouxe um ambiente de incerteza, de insegurança aos moradores de Itabira, porque nós precisamos da empresa e dependemos economicamente dessa empresa para manter o mínimo de serviço público funcionando. Então, o que a gente cobra aqui, e eu volto a insistir, é que a Vale firme um compromisso específico de reparação com Itabira e com os territórios minerados, de modo que haja investimentos concretos em ampliação da infraestrutura, em capacitação profissional e tecnológica, para que a gente possa, para que haja também a garantia de água limpa e abundante, e que haja a eliminação de qualquer risco das barragens. Falo aqui de um município que tem em seu território 17 barragens. Um município que contribuiu muito com o Brasil, com Minas Gerais, através da exploração de suas riquezas. Município que é berço da maior empresa da América Latina e que tem ficado esquecido na sua política de ESG. E por que nós estamos falando de ESG? Porque o mercado precisa compreender o investidor da Vale, tem o direito de saber que, se Itabira não tiver uma atenção especial por parte da empresa nos próximos anos, a começar de agora, Itabira se tornará um enorme passivo ambiental, social e econômico para a própria empresa, gerando danos talvez irreversíveis na sua imagem, na sua imagem internacional, que já foi abalada em virtude das duas tragédias, seja de Mariana, seja de Brumadinho. Então, nós insistimos aqui para que a Vale firme um compromisso específico de reparação dos territórios minerados em sua política de ESG, começando por Itabira, e apresente um cronograma de investimentos concretos e específicos na ampliação da infraestrutura, na capacitação profissional e tecnológica, transformando Itabira num polo educacional e de medicina especializada, garantindo o abastecimento de água limpa e potável, e também que elimine os riscos das barragens. Trata-se de uma medida necessária para o Estado de Minas. E falo isso aqui com enorme convicção, porque se a cidade, berço da maior mineradora, não tiver essa atenção agora, há um enorme risco de todos os demais municípios que têm os seus territórios também explorados, sofrerem do mesmo problema. Que esses municípios se tornem empobrecidos, que se transformem em cidades dormitórios, que a gente já viu isso ao longo da história, infelizmente, do Estado de Minas Gerais. Municípios que tiveram um ciclo de prosperidade e depois, infelizmente, uma queda quando acaba a sua riqueza. Estou falando aqui de riqueza natural, não renovável, e por isso, antes do fechamento das minas, é fundamental que haja esse tipo de compromisso. Volto a insistir aqui. A Vale responde como se as coisas estivessem tudo bem, mas não está tudo bem. O que ela diz, que tem feito, apresenta aqui os samados investimentos sociais nos anos de 2020 e 2021, que somados chegam à casa dos 22 milhões de reais, é muito pouco para uma empresa que há 80 anos explora uma riqueza não renovável no território de Itabira. 22 milhões de reais em um ano, em dois anos, perdão, é menos do que os 27 milhões que nós conseguimos, enquanto deputado, articular em investimentos direto para o município. Então, faz-se aqui necessário que a Vale coloque especificamente em sua política de ESG, que apresente isso para os investidores na Bolsa de Nova Iorque e que faça esse compromisso público de reparação com o município de Itabira. Quero registrar, finalmente, que, junto à Comissão de Minas e Energia, fizemos o convite para que a Vale venha até a Assembleia Legislativa, para que ela presente a sua política de ESG e para que ela também nos apresente qual o compromisso que ela está disposta a firmar com Itabira e com os demais municípios onde ela atua. Qual o compromisso específico com o cronograma de investimento quando será feito para que a gente tenha mais tranquilidade ao final do período da mineração? Para que a gente tenha um horizonte, porque o que nós não temos hoje é esse horizonte. Então, volto a insistir aqui. Enviamos a carta para a Bolsa de Nova Iorque, para a presidência da empresa, levamos essa mesma carta ao conhecimento do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Agência Nacional de Mineração, do Ministério de Minas e Energia. Estamos divulgando também junto à imprensa, porque é fundamental que o investidor da Vale, em qualquer parte do mundo, saiba que Itabira pode se transformar num enorme passivo ambiental, social e econômico para essa empresa. Hoje, no mercado que tem o ESG como uma métrica importante para avaliação do preço da ação, essa informação precisa ser publicizada. E eu tenho certeza que, de um lado, nós temos uma ameaça pela omissão da empresa, a empresa também tem a oportunidade de transformar Itabira num belo exemplo de cidade sustentável após o fim da mineração. É isso que nós cobramos de uma cidade que tanto contribuiu para o nascimento, para o crescimento, para o fortalecimento da empresa, que hoje é uma das maiores mineradoras do mundo e que apresenta já uma previsão de terminar suas atividades econômicas no território de Itabira, mas não tem apresentado uma compensação que se faz necessária. Por isso, eu peço aqui dos colegas deputados o apoio dentro desse programa para que a gente cobre junto, não apenas acordo de reparação por barragens que se rompem e pelas vidas que nós perdemos, mas que haja um acordo de reparação pelo território que está ficando ali esquecido e por aquilo que precisa ser feito agora, por investimentos concretos para dar condições da cidade caminhar com suas próprias pernas. O que está acontecendo em Itabira é uma tragédia silenciosa que pode ser evitada e é exatamente esse o convite que nós fazemos à Vale, para que ela se fortaleça esse propósito de dar condições ao município de diversificar a sua economia, manter a qualidade de vida, a geração de emprego e de renda nos níveis atuais, mesmo após o fim da mineração. São essas as minhas palavras, presidente. Agradeço e darei notícia aqui assim que a audiência, nós convidamos à Vale, assim que ela se realizar, iremos comunicar aqui também. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bernardo Mucida. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Na tua ausência, deputado Véu Portela. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, que agora faz parte, com muita alegria, das fileiras do Partido Liberal, e eu quero aqui te dar as boas-vindas, com muita alegria. É um prazer muito grande ter o companheiro conosco, cerrando fileiras no Partido Liberal, ao lado do presidente Bolsonaro. Muito bem-vindo, nosso vice-presidente da Casa, agora compondo também conosco a tradicional bancada do Partido Liberal. Meu presidente, senhores e senhoras e senhoras deputados, hoje estou aqui para repercutir a aprovação do meu projeto de lei na CCJ, que impede o uso do dialeto de gênero em Minas Gerais. A famosa linguagem do todes, ou todix, do delo, palavras que nós desconhecemos na língua portuguesa. Palavras que estão sendo incutidas na mente das nossas crianças por militantes, travestidos de professores. e o que é pior? Pagos com dinheiro público, pagos com dinheiro dos nossos impostos, para doutrinarem, para ensinarem o português de maneira correta, deturpada as nossas crianças e jovens. Veja bem, dizem eles que querem trazer igualdade, que querem trazer inclusão, mas para que isso seja feito, eles passam por cima da norma oficial, da norma clara da língua portuguesa, da norma culta da língua portuguesa. Ora, eu não pago o salário dos professores para que eles ensinem militando, para que eles ensinem doutrinando, para que eles ensinem deturpando o conhecimento dos nossos jovens. Eu quero que o professor de ciências, ciências biológicas ensine de maneira adequada. Eu quero que o professor de matemática ensine de maneira adequada. Eu quero que o professor de português ensine de maneira adequada a norma culta da nossa pátria. A língua do Brasil não comporta o dialeto de gênero. E Minas Gerais, tenho certeza, se levantará de maneira uníssona por meio desta casa de leis para impedir a proliferação, a proliferação desta maldição nas escolas mineiras. veja bem, o português vem da língua do tronco latino, vem do latim. No latim, nós já temos a linguagem neutra que é o masculino. O masculino, ele comporta, ele traz consigo a representatividade do neutro. Isso já é, desde a criação da língua, o neutro já é representado, mas não, eles querem deturpar. Por que o neutro já é representado? Porque o gênero neutro no latim terminava com a letra U. Quando veio na evolução da linguagem para o português, transformou na palavra O. Então, quando nós saudamos as pessoas e nós falamos bom dia a todos ou bom dia, boa tarde a todos, nós já estamos ali incluindo todos os gêneros. Ou seja, quando nós falamos bom dia a todos e todas, nada mais é do que a politização da língua portuguesa. Pior ainda, quando nós falamos bom dia a todes, bom dia a todes. E o pior, gente faz isso sendo paga com dinheiro público. Nós não podemos aceitar em Minas Gerais. Nós não podemos permitir que isso continue da forma que está nas escolas sem nenhuma regulamentação. Ora, se você quer usar o dialeto do gênero no seu partido político, use a vontade no seu partido político, se você quer usar o dialeto de gênero no seu sindicato, use a vontade no seu sindicato, mas nas escolas de Minas Gerais, sendo pago com dinheiro público, não podemos aceitar de maneira alguma. a liberdade de cátedra do professor, ela não é absoluta, ela tem limites, o professor tem que se limitar a ensinar o que é correto, a norma culta, aquilo que é cientificamente adequado, e não politizar a linguagem. E o que acontece? Aquele aluno que foi doutrinado durante a sua formação vai prestar o Enem, e quando ele presta o Enem e ele escreve Todix, e ele escreve Delo, esse aluno é reprovado, ele toma uma nota baixa, e aí aquela formação dele que foi paga com dinheiro público dos impostos, do pagador de impostos de Minas Gerais, não valeu de nada, porque foi ensinado de maneira errada, eu tenho certeza que Minas Gerais não aceitará calada, não aceitará de maneira passiva a doutrinação das nossas crianças e jovens, de maneira alguma, nós temos que resguardar, resguardar o ensino da nossa querida língua pátria, da nossa língua portuguesa, nós temos que garantir o ensino correto da língua portuguesa, e aonde nós chegamos, vejam bem, eu estou defendendo aqui, algo que à primeira vista é óbvio, eu estou tendo que defender o óbvio nessa casa de leis, aonde nós chegamos, aonde nós chegamos, um deputado tendo que defender o óbvio, porque a ideologização do ensino está trazendo um exército de doutrinadores e doutrinados, de pequenos Paulo Freires, de pequenos Granches, de pequenos Karl Marx, é isso que o sistema público está entregando para a sociedade, porque professores estão deturpando o sentido de liberdade de cátedra, liberdade de cátedra, mais uma vez eu friso, não é absoluta, professor deve se restringir a ensinar aquilo que é cientificamente adequado, ah deputado Leoportela, mas a língua é viva, a língua ela está em constante mudança, sim, está em constante mudança, mas essas mudanças acontecem não pela imposição ideológica, essas mudanças acontecem na naturalidade da conversação diária, na naturalidade da evolução da nossa gente, do convívio social da nossa gente, e não na imposição de cima para baixo na mente das nossas crianças e jovens, o dialeto de gênero, ele é a prova cabal da deteriorização do nosso ensino, é a prova cabal, estão corroendo o ensino de Minas Gerais por causa da politização do ensino, então, eu estou aqui aproveitando a oportunidade para solicitar aos colegas que tão logo este projeto chegue ao nosso plenário, nós tenhamos a consciência de votar protegendo a nossa língua pátria, não tenho problema nenhum, com orientação sexual de ninguém, orientação sexual não se discute, a orientação sexual é pessoal, ela jamais pode ser motivo de discussão, de debate político, desde que se trate de maior de idade, porque o menor de idade, ele não tem a liberdade para tomar uma decisão tão impactante na sua vida, o menor de idade, ele não pode dirigir, não pode tirar carteira, o menor de idade não pode fazer tatuagem, que é algo que marcará o seu corpo para sempre, o menor de idade não pode casar, não pode contrair núpcias, agora, o menor de idade pode definir qual será o papel sexual que ele exercerá na sociedade durante toda a sua vida, e isso imposto ainda, pela doutrinação com a palavra meu companheiro também, com muita alegria, que eu quero saudar a sua vinda, a sua chegada ao PL, deputado Bartô. Obrigado, Léo, não poderia descer um comentário aqui, porque a gente percebe que os mesmos que lutam por isso, incorrem com incoerência atrás de incoerência, o menor de 16 anos de idade não sabe o que é certo, o que é errado, mas um menino, uma criança de 3, 4 anos de idade, já tem que saber qual é a sua orientação sexual, e mais, diz que menino não nasce menino, menina não nasce menina, mas homossexual já nasce homossexual, então a gente já percebe que pela incoerência não vale a pena dar ouvido. Valeu, Léo. Obrigado, deputado Bartô. E disse um pensador certa vez, que os idiotas, deputado Bosco, tomariam conta do mundo, não pela capacidade mental que eles não têm, mas pela quantidade, eles são muitos, e é nosso dever combater a idiotização do ensino em Minas Gerais. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Elfortella, com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Deputado Cristiano Silveira. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, colegas parlamentares, funcionários, servidores da casa, o público que nos assiste. Presidente, hoje eu venho a essa tribuna aqui para comentar alguns assuntos importantes para Minas Gerais, para o nosso país, e queria iniciar aqui informando aos colegas e as colegas que eu protocolei um projeto de lei, recebeu um número de 3.592, que dispõe sobre a implementação do teletrabalho para lactantes. Na verdade, a nossa proposta é inspirada na medida que foi adotada pelo Ministério Público de Minas Gerais, e nós estamos propondo que as servidoras públicos estaduais lactantes poderão, sempre que possível, compatível com a natureza das funções empenhadas, optar pelo teletrabalho na modalidade de execução integral por até seis meses após o término da licença maternidade. dessa maneira, a gente garante a situação de segurança alimentar, inclusive nutricional dos bebês, e a garantia do aleitamento materno dentro desse período que é tão recomendado por especialistas e por médicos. Penso que a aprovação dessa matéria é um grande avanço em defesa das nossas servidoras, das famílias servidores do Estado de Minas Gerais. Então, esse era um assunto que eu queria trazer, claro que no decorrer da tramitação do projeto, nas comissões, e quando a gente for debater aqui em plenário, for votar em plenário, eu vou voltar para fazer a defesa dessa matéria. A outra coisa que chamou a minha atenção no dia de hoje foi uma matéria no jornal O Tempo. Vejam vocês, meus amigos e minhas amigas. CEMIG, coluna do jornalista Luiz Tito. CEMIG vai dispensar, faz dispensa de licitação em dois, em duas contratações, uma de 72 milhões de reais e outra de 47 milhões de reais. A CPI da CEMIG que essa casa instaurou e o seu relatório aponta que tem sido uma prática rotineira da direção da CEMIG a dispensa de licitações e não são valores pequenos, são valores vultosos, imensos. A pergunta que a gente faz é essa, a forma do governo Zema, do governo novo, de trabalhar com a transparência, com a isonomia, essa é fazer a dispensa de licitações de valores tão altos na estatal, na CEMIG, a própria empresa que nós já denunciamos aqui de valores astronômicos, salários que são pagos ao seu corpo dirigente, da distribuição dos bons bilhões de dividendos, sendo que não investe no que precisaria na questão da infraestrutura, do serviço ao cliente. Então eu queria aqui fazer essa denúncia, governo Romeu Zema, do Estado eficiente, governo diferente, é o governo que dispensa a licitação para cerca de 119 milhões de reais na CEMIG, registra que é a nossa denúncia, espero que conste na ata da próxima reunião. Vamos falar aqui de Copasa, falei da CEMIG, vamos falar da Copasa, o governo parece que é isso, ele trabalha para o suqueteamento, trabalha para desestruturação, trabalha para criar problemas nas nossas estatais, para tentar convencer a sociedade de que o melhor caminho seria a venda. Eu quero cumprimentar e parabenizar a Câmara de Vereadores de Porteirinha, os vereadores de Porteirinha aprovaram um requerimento do vereador Ney para realizar uma audiência pública e discutir a situação da Copasa no município. O que vem ocorrendo? Não há coleta adequada do esgoto, há suspeita que o tratamento não está sendo feito também da maneira adequada, então resíduos estão sendo devolvidos à natureza sem o devido tratamento, há questão de precariedade, das tubulações, esgoto que estoura, então os vereadores querem discutir qual que é o percentual de investimento que a Copasa está fazendo nos municípios, aqui nós estamos falando do município de Porteirinha, versus a sua capacidade de arrecadação, a gente sabe que o município é um município superhabitário e os vereadores querem chamar a empresa para fazer essa discussão, espero poder me fazer presente que também quero colaborar com esse debate, está certo? hoje a gente trazer os problemas dos municípios, viu gente? Eu já falei aqui de Porteirinha, agora quero falar do município de Prados, recebi aqui a cópia de um requerimento que foi apresentado pelas vereadoras Dilma, vereadora Patrícia e a vereadora Genaína, que solicita ao DR a operação tapa-buraco em caráter emergencial da MG 809, eu já fiz alguns dias, bons dias atrás, um vídeo lá nesta MG, mostrando os buracos, mostrando a situação das estradas, como eu já vim falar daqui, há meses, há meses, há meses, parece que jogaram uma bomba nas estradas de Minas Gerais, é uma buracada, o governo não dá conta de fazer tapa-buraco sequer, tem dinheiro em caixa para isso, então no dia 22 do 3, as vereadoras representando a população de Prados, evidentemente também de Loures de Campos, São João do Rei, Barroso da nossa região, fizeram esse requerimento ao diretor Robson Santana. No dia 26 do 3, matéria do jornal O Tempo traz uma fala do diretor, dizendo que tem vergonha da situação das estradas no município, uma fala honesta, uma fala sincera e que eu faço aqui inclusive de forma admirada o registro dessa fala, do qual o diretor diz, olha, eu tenho vergonha da nossa situação. Se o governo não colocar os recursos, disponibilizar os recursos que ele tem disponível no caixa, nós vamos demorar 100 anos para tapar os buracos. Aí na hora que ele terminar de tapar o buraco lá no sul de Minas, já vai ter que voltar para tapar nas vertentes. Tapou nas vertentes, o Jequitiõe, o Norte já está esburacado, tampou no Jequitiõe, o Triângulo Mineiro está esburacado. Então, eu quero saber quando que o governo vai acordar dessa letargia, dessa sonolência e cuidar das estradas. Ah, mas por causa de chuva, há quanto tempo tem que a gente não tem forte chuvas? Temos chuvas pontuais, tem regiões que não chove há muito tempo, tem regiões que dá uma pancadinha de chuva, mas que não é problema de fazer o tapa o buraco. Então, eu queria dizer que as vereadoras lá de Prados, Janaína, Dilma e Patrícia, que nós estamos imbuídos nessa luta, vamos somar os nossos esforços, não só para a região do campo das vertentes, mas toda Minas Gerais, como eu tenho feito e denunciado aqui na Assembleia. Tá certo? A outra questão que eu queria trazer, o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro fez a demissão do presidente da Petrobras, fez a troca do presidente da Petrobras, mas essa não é a troca que interessa ao povo brasileiro. A troca que interessa ao povo brasileiro é a troca da forma de cobrança, de composição do preço dos combustíveis. É isso que tá errado. Enquanto nós, brasileiros, que recebemos o nosso salário em reais e estivermos pagando em dólar, porque hoje a política do governo Bolsonaro é isso, é fazer a cobrança do combustível em dólar, nós estamos ferrados, gente. Não tem jeito, ou o governo vai ter que fazer uma escolha, ou para de encher os bolsos dos acionistas com os bons bilhões de reais e passa a cuidar mais das pessoas, criando uma política mais racional do combustível, ou então a gente vai continuar vendo a empresa que é do povo brasileiro, que é do povo do nosso país, sustentando a grande maioria dos acionistas, que inclusive são estrangeiros, os grandes, a gente tá falando dos pequenos acionistas, dos grandes acionistas, né? E quem tá pagando esses lucros bilionários, exorbitantes? Nossa, eu, você, meu amigo, minha amiga que tá me acompanhando. Ah, deputado, mas eu não tô nem aí porque não tem carro. É afetado também, porque tudo que nós compramos e consumimos precisa ser transportado e o custo do frete, do transporte, tá embutido. Na hora que você vai no supermercado comprar uma carne, comprar um arroz, comprar um feijão, ali tá o custo do combustível que aumentou. Então, o governo Bolsonaro não adianta trocar, por exemplo, da Petrobras, tem que trocar a lógica, tem que trocar o tipo de política de cobrança dos combustíveis no nosso país, tá certo? Então, eu quero também fazer esse registro do absurdo que nós estamos vivendo. Esse governo do preço caro em tudo, né? Governo da morte e da miséria que virou o governo Bolsonaro. E por fim, pra eu poder concluir aqui a minha intervenção no dia de hoje, eu queria falar sobre o problema da educação no Brasil. O problema da educação no Brasil, não é se você vai usar uma terminologia neutra em frases. Isso é bobagem, na minha opinião. Se der discutir semântica, você sabe qual que é o problema da educação no Brasil? O problema da educação é quando o governo, como é o governo Zema, não cumpre o que tá na lei, o que tá na legislação, inclusive aqui do Estado, que é o pagamento do piso. É quando o governo tenta driblar os gastos do Fundeb, incluindo outras despesas do Fundeb, como aposentados, por exemplo, pra não ter que honrar com os professores e pagar o que lhes é direito, fazer a devida valorização. A última vez que professores foram valorizados no Estado de Minas Gerais, foi no governo do PT, foi a última vez que o professor teve alguma valorização, que foi a retomada do plano de carreira. O OIDVEB, o OIDVEB que nós fizemos para os professores, para os educadores, agora o Zema quer tomar o OIDVEB, porque tá dizendo que vai dar os 10,04%. Esse, meus amigos, é o problema da educação. É quando você não valoriza o servidor, quando você não valoriza o professor, é quando você não dá as melhores condições de trabalho para o professor, é quando você ameaça o professor que tá fazendo greve pra poder lutar por direitos, pra poder melhorar. E olha que Minas Gerais está no ranking entre os piores salários da educação do Brasil. Tá no ranking, um dos piores no Estado rico, está entre os piores salários do Brasil para o professor. É isso que tá acontecendo. O problema da educação no nosso país é isso. É quando ameaça de perseguir, de demissão, aqueles que querem lutar pelos seus direitos, quando fazem uma greve pra poder estar lutando pelos seus direitos. O problema, você sabe qual que é o problema da educação no Brasil? É quando o ministro, a gente ligada ao ministro, vai fazer lobby pedindo barra de ouro pra liberar dinheiro pras prefeituras. Tá vendo? Esse é o problema da educação no Brasil. Esse é o verdadeiro problema. Então, eu sou extremamente contrário à política educacional em vigor no nosso país, sou extremamente contrário à política educacional que o governo estadual vai implementando em nosso Estado, por os motivos aqui que eu já apontei. E acho que esses são os reais problemas de educação e são os problemas que precisam ser discutidos, ser discutidos no parlamento, no congresso, pela sociedade, no nosso país. Demais outros problemas, na minha opinião, são problemas artificiais, são problemas que não tratam a questão central da política educacional no nosso país. Então, fica aqui o meu registro e quero dizer às trabalhadoras, os trabalhadores, servidores da educação que podem contar, aliás, todos os servidores do Estado que podem contar com a nossa luta, a nossa defesa, como a gente vem fazendo ao longo desses quatro anos e faço aqui, já que vários trabalhadores da educação têm me acionado, pedido a minha opinião, fica registrado a minha opinião, estarei ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação e dos servidores de Minas Gerais. Grande abraço, obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, deputado Cristiano Silvio. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, Virgílio. Boa tarde, presidente Arantes, deputados e deputadas. Mas, antes de entrar no assunto, vou rapidamente tocar nessa polêmica aí a respeito da refriação do gênero neutro na língua portuguesa. Eu queria ter com muita alegria aqui anunciar que eu sou presidente da comissão de redação e desde o início, até com o Diálogos com o deputado vice-presidente dessa comissão, Sábio César Cruz, a comissão de redação, ela não é a comissão de redação final. O nome dela é a comissão de redação. Portanto, todas as questões ligadas à redação do Estado, ela, em termos de conteúdo, tem a ver com essa comissão. Ela, por uma questão prática, ela se transformou para a comissão de redação final. Até porque é isso que consta no regimento como tarefa específica dessa comissão. Mas, ao definir as comissões permanentes, o nosso regimento tem o cuidado de dizer que cada comissão terá como objeto de sua ação aquilo que lhe for atribuída pelo regimento, no caso, exclusivamente, redação final dos projetos de lei, ou aquilo que for derivado da sua denominação. Então, ela é a comissão de redação. Tudo que haver de redação, questões da biblioteca, do ensino de redação, da redação de jornalística, de publicitária, todo esse acervo de questões ligadas à redação, e está a fé da comissão de redação. Isso agora foi reconhecido pela mesa. Nós já vamos fazer o primeiro seminário de mérito da comissão de redação. Já não sei aqui, pretendo, inclusive, sugerir que ela, até para marcar bem essa natureza, que não é nova, porque ela já estava presente no nosso regimento, mas é de um exercício novo, eu pretendo sugerir que o nome dessa comissão, a gente homenageia um deputado estadual dessa casa, antigo deputado, que é o deputado estadual Begarrenou. É um linguista da Academia Brasileira de Letras, da Academia Brasileira de Linguística, enfim. É uma pessoa premiada, reconhecida no Brasil inteiro, que é o deputado estadual, então, para marcar que a nossa comissão discute redação e tem uma vantagem. Ela não é como a comissão de educação, que tem que discutir a educação e também os servidores da educação. Nossa comissão não era mais, tem um sentido mais exato, ela é para discutir mesmo em tese. Então, nesse seminário, vamos incluir toda essa discussão também, vamos fazer um seminário ainda nesse semestre, inaugurando essa fase dessa comissão, dessa inovação na prática da nossa comissão. Inclusive, deputado Leão Quartela, você será convidado para expor e teremos uma honra muito grande de ouvi-lo, de expor sobre esse projeto de 2.271, que vossa excelência procurou e gostaria muito de ser o primeiro caso de discussão de mérito. Mas eu creio que antes devíamos solicitar que a mesa também designe a comissão de redação para discutir esse importantíssimo projeto de lei que se refere à redação. Então, fica aqui apenas esse registro. A minha inscrição mesmo se deve ao tema que toma conta hoje das preocupações dessa casa, que é a questão do reajuste salarial dos servidores. Eu já disse aqui várias vezes que defendo que nós devemos fazer o máximo o atendimento dos servidores públicos. Os trabalhadores na área pública, tudo isso nós devemos fazer. Mas, ao mesmo tempo, buscando fazer de uma forma legal, respeitando, inclusive, os marcos legais. Eu não posso me esquecer nunca que, ao ser eleito, eu já fui eleito várias vezes deputado federal, mas, quando fui eleito em 98, eu cheguei lá em 99, e eu, no primeiro trimestre, com certeza, eu apresentei um projeto de lei de responsabilidade fiscal. Só no início do segundo semestre, o governo federal apresentou um projeto de lei de responsabilidade fiscal, que é esse, que acabou prevalecendo. A rigor, deveria ter sido avançado ao meu projeto. Mas, na época, o nosso partido ficou muito contrário à ideia da responsabilidade fiscal. E, então, foi mais confortável, do ponto de vista político, não fazia. Mas, eu defini sempre que, ao respeitar a responsabilidade fiscal e procurar meios de ajustar o interesse fiscal aos interesses dos trabalhadores, ao desenvolvimento econômico, nós devemos rejeitar o receituário exclusivo do FMI, dos Chicago Boys, daqueles que entendem que a economia é só o monetarismo, só o neoliberalismo, até mesmo o velho liberalismo. Não. Nós devemos buscar as soluções fiscais através da distribuição de renda, do crescimento econômico, da retomada do investimento, investimento saudável, e fiz isso de várias maneiras. Inclusive, mais ainda, através da busca de nichos adequados para uma tributação mais robusta, e mais justa, mais justa e mais robusta. Então, isso sim, nós devemos fazer. E quem deve fazer isso? Nada melhor do que a casa legislativa. Portanto, simultaneamente, a apresentação de propostas que visam a retomada do desenvolvimento econômico. A última vez que fiz isso, apresentei um projeto que ainda a casa vai ter, conhecê-lo na sua íntegra, na sua totalidade, em suas intenções, é um projeto sobre os investimentos do setor mineral. É um setor voltado a uma retomada mais forte e mais segura para os investimentos na área mineral. É chamado de mineração responsável. Tem um projeto sobre isso aqui. Teve muita compreensão, muita discussão sobre ele. Mas é um excelente projeto visto desse prisma e que ainda está em discussão em vários sindicatos, dos trabalhadores da área de administração mineral, da condição pesada, enfim. É um decreto que ainda espero ver aprovado nessa casa. Mas é apenas um exemplo. Outros existem. Portanto, insisto, vamos dar as condições para a rigidez das contas públicas de Minas Gerais. Isso é o mais importante. Com o desenvolvimento econômico, robusto e justo. Com o aumento da arrecadação, robusto e justo. Mas também temos que, nesse momento, buscar dentro das limitações atuais aquilo que se pode fazer nesse momento. Deve ficar lá unhando, disse daquilo e não dar nada. Entendendo. Diz que apresentei também um conjunto de emendas, e esse sim é agora o fulcro do pronunciamento que faço aqui nesse momento, apresentei algumas emendas nesse sentido. Uma delas é dentro desse marco de limitações. Pegando aquilo que já existe na legislação, já existe como possibilidade para os professores de nível superior, a incorporação do tempo integral, do regime de tempo integral com sua respectiva remuneração, aquilo que já existe. A legislação já permite, já atribui ao Conselho Universitário essa mobilidade. Só que eu o incorporo em termos de carreira. Portanto, isso vai ter seu efeito lá adiante. Portanto, dá uma segurança maior ao professor, vai dar o sentido da carreira a esses professores e vai, sem agredir as normas legais vigentes, já ter um avanço naquilo que é possível sem desrespeitar a legislação federal existente. Mais do que isso, avancei também em algo muito semelhante com os servidores de outras secretarias diversas que já fazem hoje, já tem um regime de oito horas de trabalho. Essa despesa já é feita. Já é feita há anos, que eu permito aqueles que há mais de cinco anos tendo um regime de seis horas, mas recebendo um regime de oito horas, e aqueles que vão permanecer mais tempo, que não é estabilizar nessas seis horas e depois eles poderão se aposentar, de maneira alguma. A ideia é que eles tenham, não é um apostilamento, isso aí é regime de trabalho real, não é só nível remuneratório, é tempo de trabalho, dispêndio de força de trabalho. Portanto, aqueles que se dispuserem para permanecer um tempo adicional, eles fariam justo também na sua representatividade. Portanto, não fere nesse momento a lei da responsabilidade fiscal e resguarda os limites daquilo que nos é imposto pela lei federal. E para concluir, o mais importante, estou progerindo também a criação de uma parcela, de uma parcela complementar, não que eu vou dar um índice maior além dos 10,06%, já que esse é o limite que o governo calculou, não tenho acesso a dados primários, para dizer que a realidade não é essa, e sequer dos limites que são mais ou menos óbvios no caso daquilo fiscal de Minas. Então, nesse sentido, e como o governo também na sua justificativa, ele disse que respeita a lei da Cicló, então, com esse 10,06%, acredita-se que, e mais, o crescimento da arrecadação, o crescimento do PIB, da imposto, não foi medido ainda naqueles dados pretéritos. Então, acredito que com esses 10,06%, nós vamos ficar no limite superior da faixa prudencial da lei da responsabilidade fiscal. É isso que o governo nos pede. O que eu faço com a proposta da criação da PMC, da parcela complementar, é modulável, ela poderá ser uma coisa ou outra ou outra, por isso que ela é maleável, modulável, em março do ano que vem, nós vamos dar essa parcela, era de 5,26%, ou seja, colocaria a Folha de Minas Gerais, supondo os próprios dados do governo, colocaria ainda dentro do limite, no limite máximo da lei da responsabilidade fiscal, para ser analisado em março do ano que vem. Se a análise de 2022 der, que isso ficou acima dos 60%, simplesmente pagaria, iria ser suspensa o pagamento. não foi para trás, foi pago, mas não pagaria mais porque não tem que passar o pagamento. Mas se ele tivesse ainda abaixo dos 60%, o limite da lei, que é o limite da lei, e tivesse na faixa prudencial, permaneceria como um dado prudencial, ou seja, seria uma antecipação de reajustes futuros. se ele não estaria incorporado. Quando desse o reajuste lá na frente, você geraria a reinflação do período menos aquilo que já foi colocado. Então, ele é baleável, modulável. E, na melhor das hipóteses, evidentemente, se a análise feita em março de 2023 revelasse que, mesmo com esse valor incorporado, nós tivéssemos uma situação confortável, abaixo da faixa prudencial, então, aí sim, esse valor, esse PMC, seria incorporado ao salário de todos os servidores. Portanto, é uma proposta que visa dar ao máximo dentro do máximo esforço, da máxima compreensão que se pode ter com algum salarial dos servidores públicos de Minas Gerais. É a contribuição que deixo aqui, senhor presidente, e tenho certeza que estou preservando as finanças públicas e concedendo o máximo em termos de índice de ajuste para os laboriosos servidores públicos de Minas Gerais. Tenho jeito. Muito obrigado, deputado Vergil Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, comunicação, apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. São abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência reforma despachos anteriores determina em razão da natureza da matéria que os projetos de vez números 4.000... Os projetos de vez números 429, 462, 466, 611, 968, 1.407, 1.408, 1.789, 2.587, 2.681, 2.796, 2.902, 2.015, 4.423, 2.017, 5.016, 5.196, 5.288, 5.416, 2.018, 692, 931, 1.037, 1.256, 2.019, 1.872, 2.144, 2.020, 2.401, 2.449, 2.021, que haviam sido encaminhados à Comissão de Prevenção ao Combate às Drogas, sejam redistribuídos à Comissão de Saúde, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 103 e o inciso 1 do Regimento Interno. 2. Os projetos de mês número 2025, 2015, 4.915, 2018, 172 e 2019, que haviam sido encaminhados à Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, sejam redistribuídos à Comissão de Saúde, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Número 3. O projeto de mês número 714, 2015, que havia sido encaminhado às Comissões de Prevenção e Combate às Drogas e Desenvolvimento Econômico, seja redistribuído às Comissões de Saúde e Desenvolvimento Econômico, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. 4. Os projetos de mês números 2079, 2015, 1082 e 2019, que haviam sido encaminhados às Comissões de Prevenção e Combate às Drogas e de Educação, Ciência e Tecnologia, sejam redistribuídas às Comissões de Saúde e de Educação, Ciência e Tecnologia, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto de mês número 4.729, 2017, que haviam sido encaminhado às Comissões de Prevenção e Combate às Drogas e Defesa do Consumidor, sejam redistribuídas às Comissões de Saúde e Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto de mês número 4.729, 4.430 e 2020, que haviam sido encaminhados às Comissões de Prevenção e Combate às Drogas e a Desfiscalização Financeira. Sejam distribuídas às Comissões de Saúde e Fiscalização Financeira, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento na tramitação dos referidos projetos. A Presidência, no uso de suas atribuições, reforma de despacho anterior destina que o projeto de mês número 3.541, de 2022, deputado Bruno Engler, que havia sido distribuídas às Comissões de Educação e de Saúde, sejam redistribuídas às Comissões de Saúde e Educação nesta ordem, em razão da natureza da matéria. Ficam mantidas a distribuição e a Comissão de Justiça e os demais atos processuais praticados até o momento. A Presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do artigo, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, sem que limita os números da Comissão de Minas e Energia, da Comissão de Direito e da Comissão de Minas e Energia, da Comissão de Minas e Ambientes, da Comissão de Pessoa com Deficiência, publica-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. A Comissão de Direito da Mulher comunica que a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 24 de 3 de 2022, ciente, publique-se. A Presidência insere a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 30, às 14 horas, com a hora do dia a ser publicada. E para a reunião extraordinária também de amanhã, às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se...